Ok, então iniciando aqui o capítulo 1 da apostila 3, é um assunto que nós já falamos bastante sobre questões relacionadas a ele, é um assunto que particularmente eu acho um dos mais interessantes, que eu adoro, que é sobre meio ambiente, ecologia e relações da vida no ambiente, tá? Então abram aí, acho que é na página, essa página aqui é a 260 ou 259, aqui tem essa imagem aqui, que começa com uma imagem bem interessante, mostrando de forma ampla, mostrando como que nós podemos enxergar a relação da vida no ambiente. E aqui, um ponto que eu também acho bastante interessante, né? Um pouco, não muito destacado na figura, mas nós temos um ser humano e a partir daí, dessa visão do ser humano, nós podemos interpretar essa imagem de várias formas, né? Um ser humano olhando para o horizonte, um ser humano olhando para o seu próprio habitat, ou para o que causa dentro do seu próprio habitat, né? Então eu acho que essa figura de abertura aí do livro, bastante interessante, bastante significativa. Você pode interpretá-la de diversas formas, tá? Então aqui, a partir do capítulo 1, neste terceiro bimestre, já é um assunto do terceiro bimestre, tá? Nós temos os principais tópicos, a vida no ambiente, a ecologia, organização da biosfera e interações ecológicas. É algum, é um assunto, que nem eu disse, né? Um assunto com tópicos relacionados ao que a gente já, há várias questões que nós já estudamos, tá? Mas vamos nos atentar aí para o que vocês conseguem, para o que vocês conseguem lembrar do que nós já falamos sobre ambiente, sobre relações do ser humano com o ambiente, relações dos seres vivos no ambiente e os aspectos novos, tá? Os detalhes dos aspectos novos que nós vamos estudar. Então esse primeiro tópico aí do capítulo 1 é a vida no ambiente, na página 260, tá? Quando você fala da vida no ambiente, você tem um leque de abrangência aí. Você pode falar sobre diversas coisas, muitas coisas, né? Nós temos no planeta Terra, aproximadamente, aproximadamente, hoje conhecido pela ciência, 8 milhões e meio de espécies, tá? Entre plantas, animais, fungos, bactérias, protozoários, enfim, uma infinidade de seres vivos conhecidas, espécies conhecidas. Estima-se que esteja por volta de 30 milhões, então aí, fazendo as contas, 30 milhões. Nós só conhecemos 8 milhões e meio, então tem bastante coisa para nós conhecermos ainda, tá? Quando você fala de vida, você fala de qualquer tipo de vida, certo? Qualquer tipo de vida. Vamos lá. Uma pergunta, antes da gente começar esse assunto aqui. Uma pergunta. Deixa eu ver pra quem que eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer pro Thierry. Thierry, quando você escuta essa frase ou essa expressão, a vida no ambiente, o que que vem na sua cabeça? O que que você pensa? Como seria viver no ambiente? Tá, mas viver desenvolve. O que que você pensa, assim? Vida no ambiente? Você pensa em o quê? Ah, pensa num bicho, pensa numa planta, pensa... Sei lá, qualquer coisa. Numa floresta. Numa floresta. Tá. João, vamos lá. Vamos instigar os biólogos dessa sala. João. Oi? O que que você pensa? Animal Planet. É o que vem de cabeça. Animal Planet, boa. Boa. E o Matheus? O que que você pensa? Ah, viver em uma floresta. Viver em uma floresta. Tá. O que você vem na mente? Quando fala vida. Gabi, o que que você pensa? Nada? Eu penso em seres vivos em um ambiente, tipo, não sei, não sei explicar. Os animais, pessoas, plantas, no ambiente, no seu lar, sei lá. Então, quando você fala vida, que nem eu acabei de dizer, você tem uma abrangência enorme aí. Floresta, animais, gente. Quando a maioria das pessoas, né? Muita, grande parte das pessoas, quando fala vida, que nem o Tia falou, ou o Matheus, floresta. Ou pense em, quando fala habitat, pense em floresta. Tá? Vamos entender aí, o que que abrange tudo isso, né? Quando você fala essa palavrinha, você tá falando de cerca de nove milhões de espécies. Oito milhões e meio de espécies distribuídos pelos diversos habitats do planeta. Mas, o que que a gente vai entender aqui? O que que são esses habitats e como que o planeta está dividido em habitats? O que que são as florestas que a gente tanto escuta falar? Que tipo de florestas existem no planeta? Que tipo de biomas existem no planeta? Vamos entender aí cada classificação da ecologia. Porque quando você fala aqui de vida no ambiente, você abrange o conceito de ecologia. Esses quatro conceitos principais aqui, ó. A vida no ambiente, ecologia, biosfera e interações ecológicas. Tá? São quatro tópicos bastante expressivos pra gente entender. Vamos lá. João, vamos começando a ler alguns tópicos aqui. A gente vai ler e depois eu vou explicar de forma geral. Essa aqui, por gentileza. A vida no ambiente. Tá aí, João? Peraí. Voltou. Deixa eu abaixar aqui o volume. Pronto, deixa eu ver. A vida no ambiente. O ambiente é o local que comporta elementos vivos. Plantas, animais, micro-organismo, etc. E não vivos. Água, ar, rochas. Não, João, peraí. Ah, não. Em cima. Ao olharmos... Ah, tá, isso. Achei. Ao olharmos para uma paisagem, como a da imagem da abertura, provavelmente não imaginamos o quanto de vida existe em um cenário como esse. Cada centímetro de um ambiente pode conter centenas de seres vivos. Por isso, o conhecimento da estrutura e do funcionamento dos ambientes naturais é essencial para o cuidado e a preservação desses locais. Você sabe qual é a área da biologia que estuda os ambientes? Quantos tipos de ambientes existentes em nosso planeta? Como eles são classificados? Temos quatro perguntas para começar nosso raciocínio. Como dissemos no começo. Essa figura, ela dá margem para várias interpretações. Então, vamos raciocinar um pouco nessas quatro perguntas. Você sabe qual é a área da biologia que estuda os ambientes? Sabe, João? Tem uma ideia? Não, nesse minuto. Literalmente, eu esqueci. Biologia? Não. A área da biologia, que estuda os ambientes. E, além dos ambientes, a interação dos seres vivos com o ambiente é ecologia. Quantos tipos de ambientes existem no nosso planeta? Aí você tem uma infinidade de respostas. Você tem os biomas. Podemos classificá-los como os biomas. E como eles são classificados? Você tem os biomas. Você tem a população, comunidade. Os tipos de biomas que são as florestas tropicais, as florestas temperadas, tundra e etc, etc, etc. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, tá? Não de todos os biomas. Vamos entender de forma geral essas quatro perguntas principais. Qual é a área da biologia que estuda os ambientes? A ecologia. Quantos tipos de ambientes existem no nosso planeta? Os biomas, os ecossistemas. E como que os biomas e ecossistemas são classificados? Pedro, por favor. A vida do ambiente. O ambiente é o local que comporta elementos vivos, plantas, animais, micro-organismos e etc. E não vivos. Água, ar, rochas, etc. Ele envolve e abriga a vida do planeta. É nele que os seres vivos nascem e encontram recursos para se desenvolver. Todos os ambientes, sejam os terrestres, os aquáticos ou a atmosfera, fazem parte do que chamamos de biosfera terrestre. Continua? Só um pouquinho. Aqui, ó. Ambiente é o local que comporta elementos vivos e não vivos. Isso tem um nome. Vimos lá no passado. Vamos tentar lembrar de algumas coisas. Vimos lá no passado. O conjunto de fatores bióticos. Bióticos, que são os elementos vivos. E os não vivos, que são os abióticos. O conjunto desses dois se chama como? Fatores bióticos e abióticos. Tem um... Como se chama? Biodiversidade. Biodiversidade é o conjunto de elementos vivos. Os não vivos e os vivos juntos se chama? Quer falar, Pedro? Ecossistema? Ecossistema. Ótimo. Tá? Então, podemos definir ecossistema como o conjunto de seres vivos e não vivos. Continua, por favor. Muitos animais que vivem no Brasil não se encontrastam na China. Por que isso ocorre? Os seres vivos distribuem-se nos locais, nos ambientes de acordo, principalmente com a adaptação do seu organismo ao clima do local, devido à posição e aos movimentos do planeta. A incidência de raios solares é diferente em cada região. E é isso que desenvolve as diferentes regiões climáticas invaturadas na Terra. Continua? Sim. Nas regiões polares, o clima é mais frio na maior parte do ano, formando grandes áreas de gelo. Esses ambientes não têm vegetação e poucos animais os habitam, como os ursos polares no Polo Norte e os pinguins no Polo Sul. Nas regiões temperadas, as estações são bem marcadas e apresentam neve no inverno. Há arcações de florestas com grandes árvores e diversos animais. Nas regiões tropicais, as temperaturas são mais quentes e o clima é úmido, o que propicia a formação de grandes florestas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Devido à abundância de recursos nessas florestas, a biodiversidade de fauna e flora é bastante rica. A ciência que estuda a organização da biosfera e as relações dos seres vivos com o ambiente é denominada ecologia. Pode sublinhar essa última frase aí. A ciência que estuda a organização da biosfera e as relações dos seres vivos com o ambiente é denominada ecologia. Reinaldo, explica pra gente aqui o que é clima, fauna e flora. Não lembro direito. Aqui, ó. Clima, fauna e flora. Calma aí, que você está na frente. Deixa eu tirar. Clima, conjunto de condições atmosféricas. É, abitarendo. Temperatura, unidade e distância. Os direitos que vivem a uma região. O conjunto de espécies animais turísticos vivem determinada região. Clima são as condições atmosféricas, fatores abióticos, como temperatura, umidade, pressão, topografia, fauna, conjunto de espécies animais e flora vegetais. Sublinha essa última frase aqui, que eu falei. Nós temos nesse parágrafo o nome de dois biomas importantíssimos, que são os dois biomas que têm maior quantidade de seres vivos do nosso país, talvez do mundo. A floresta amazônica e a mata atlântica são os dois biomas brasileiros com maior biodiversidade. Na verdade, o Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo. Biodiversidade é a diversidade de seres vivos. Bio é vida. Lembram? Bio, vida. Diversidade de vida. Biodiversidade de fauna e flora. Ok? Então, antes da gente entender aqui os ecossistemas, vamos entender a ecologia. Foi isso que acabamos de falar. Ciência que estuda a organização da biosfera e as relações dos seres vivos. Ecologia. Tá? A ecologia, se você for definir essa palavra com a letra, ela significa estudo da casa. Que casa? Planeta Terra. A Isa, aqui, ecologia. Vamos lá. Por favor. Eu? Pode ser? Pode. É que eu não... Você travou um pouquinho pra mim, aí eu não vi. O termo ecologia foi usado pela... Aqui, ó. Ecologia. Tá. Pode ir. O termo ecologia foi usado pela primeira vez em 1869 por... Ah, eu não sei falar esse nome. Ernst Hacker. Que definiu como um estudo científico das interações entre os organismos e seu ambiente. A ecologia moderna pode ser definida como um estudo das interações que determinam a distribuição e abundância dos organismos nos ambientes ao longo do tempo. Da mesma forma que o ambiente natural afeta os organismos, uma vez que é onde encontram alimento e abrigo, os seres vivos também alteram o ambiente que vivem. Continua? Continua? Para que possamos entender como cuidar e preservar os ambientes naturais, é necessário conhecermos a estrutura e o funcionamento desses locais. Para isso, são realizados estudos ecológicos com base em observações de campo e em experimentos. Esses estudos são importantes para testar teorias e tomar decisões a respeito da gestão e da conservação dos recursos naturais. O que são recursos naturais? Recursos naturais. Elementos da natureza que podem ser utilizados pelo ser humano, como a água, a flora, a fauna, os solos, minerais, etc. Então, a visão geral da ecologia é isso aqui, estudo de todos os seres vivos do ambiente e da interação deles com o ambiente, dos seres vivos com o ambiente. Então, definindo a ecologia, eu preciso ter isso em mente, estudo do meio ambiente e a relação dos seres vivos com o ambiente. Isso é ecologia, estudo científico da interação entre os organismos e o seu ambiente e o ambiente como um todo. Hoje se fala muito em meio ambiente, meio ambiente, impactos, recursos, esgotamento de recursos, resíduos sólidos. Quando você fala de meio ambiente, você também está falando de resíduos sólidos. Isso também está relacionado com o que acabamos de estudar, de saneamento básico, de saúde pública. Então, quando você estuda ciência, de uma forma geral, você tem que ter em mente que os conceitos se relacionam, certo? É isso que a gente precisa entender. Dentro da ciência não existem coisas isoladas, tudo se relaciona. Até quando você está estudando o corpo humano, pula para a ecologia, você estuda a saúde de um ser vivo, não só do ser humano, dentro daquele ambiente. O comportamento dentro daquele ambiente. No ambiente, tá? Uma pergunta, antes da gente prosseguir. Quando você fala, não está aí na apostila, não. Quando você fala de impacto ambiental, olha só, presta atenção. Quando você fala de impacto ambiental, o que significa isso? Impacto ambiental é o quê? Ele é só negativo? Me fala, Thierry. Não? Impacto ambiental. É só uma coisa ruim? Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele é só negativo, ele é só positivo. Vamos lá, gente. Vamos à criticidade que vocês têm aí. Ele pode ser bom. Como que o impacto ambiental pode ser positivo? Dá um exemplo disso que você acabou de falar. Desvisamento de terra. Ele pode... Ah, não, isso é desastre natural. Então, não pode ser positivo, é negativo. Por quê? Não pode ser positivo. Você acabou de falar. O impacto ambiental, ele pode ser positivo. De que forma? Dá um exemplo. De que forma que o ser humano pode impactar positivamente o ambiente? Ah, entendi. Deixa eu ver. Replantando áreas desmatadas. Ótimo. Replantando áreas desmatadas. Ah, mas ele já causou um impacto ruim ali em si, mas nós podemos causar um impacto positivo também. Replantando áreas degradadas é um exemplo. De tentar remediar o que você fez de prejudicial ali, né? Muito bem. Então, o impacto, ele pode ser positivo. O impacto é qualquer modificação que você faça no meio ambiente. Certo? Então, duas coisas que nós aprendemos aqui agora. Ecologia, o estudo do ambiente e a interação dos seres vivos com esse ambiente. Recursos naturais, que é tudo que tem disponível para nós e para todos os outros seres vivos. E impactos positivos e negativos. O impacto, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Infelizmente, o que a gente mais vê hoje é impacto negativo, né? Mais uma figura extremamente expressiva aqui, tá? Uma mudinha tentando sobreviver nesse caos ambiental. Ó, hoje nós vamos entender basicamente ecologia. O que é ecologia? O que é biosfera? O que é ecossistema? Já relembramos. E o que são biomas? São palavras-chave, ok? Matheus, biosfera aqui, por favor. Já leu, Matheus? Não, né? Tá, biosfera. Entende-se por biosférias camadas do planeta, que são habitadas por organismos vivos e que compreendem a atmosfera e cada espaço da superfície da crosta terrestre. A palavra biosfera é formada pela união de dois termos gregos, bio, vida e esfaida, esfera. Sendo assim, biosfera significa esfera da vida. Esse termo foi criado no século XIX, em 1875, pelo geólogo austríaco Eduardo Suess, em 1821 até 1914. Suess observou que só existiam seres vivos em determinadas condições ambientais e que, para sobreviver, dependiam da disponibilidade de água e de gás oxigênio, do tipo de solo, das temperaturas, da luminosidade, entre outros fatores. Assim, definiu-se biosfera como os lugares da superfície da Terra onde os seres vivos encontram condições para se desenvolver. Em 1920, o geólogo russo Vladimir Bernardysk ampliou o conceito de biosfera ao afirmar que todos os seres vivos são ruins, inseparáveis e continuamente conectados ao ambiente que os cerca, isto é, que há total dependência entre os seres vivos e o ambiente físico. A biosfera é constituída por três elementos naturais fundamentais para a vida, que são os componentes abióticos. Atmosfera, camada formada pelo ar. Hidrosfera, camada formada pela água. Hidrosfera, camada formada pelas rochas e pelos solos, ou seja, pela costa terrestre. Tá. Tá, vamos destacar aqui. Depois a gente finaliza essa parte. Biosfera, mais um conceito. Biosfera é toda a superfície terrestre que tem vida. Biosfera. Então, nós sabemos, já defini, ecologia e biosfera. Tá. Todas as camadas do planeta, pode sublinhar esse primeiro parágrafo. Todas as camadas do planeta, ou entende-se por biosfera, as camadas do planeta que são habitadas por organismos vivos. E compreendem a atmosfera e cada espaço da superfície da crosta terrestre. Pode sublinhar isso aí. Então, biosfera é tudo que tem vida. Tudo. Todas as camadas que possuem vida. Essa figura aqui mostra três partes da biosfera. Atmosfera, crosta e hidrosfera. Nós vimos também ano passado. Essas palavrinhas. Tá. Então, sublinhar aí esse primeiro parágrafo que define de forma bem sucinta. Sucinta é objetivo e resumida. O que é biosfera. Tá. E mais uma vez. Mais uma vez. Nesse terceiro parágrafo. Tá. Todos os seres vivos se interrelacionam. Não pode esquecer disso. Todos os seres vivos se interrelacionam. Ok. Aí, pulando aqui pra baixo, as três palavras que já vimos também. Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Camada de ar, água e rochas. Tá. Aqui na figura mostra o pico mais alto do planeta e o pico mais fundo do planeta. Só pra representar os limites extremos da biosfera. Termina aqui, Matheus, por favor. Os limites. Os limites extremos da biosfera vão dos 11 quilômetros de profundidade da Terra. costa das marinas, no oceano Pacífico, até os mais de 8 quilômetros de altitude das altas montanhas do Monte Vereste. Com base nos conhecimentos e nos estudos recentes, pode-se afirmar que a biosfera terrestre é única. Pois não a presença de seres vivos como os que conhecemos atualmente em outros corpos celestes. Por enquanto, né? Por enquanto. Vamos lá. Biosfera, então, nós podemos definir como toda camada do planeta que tem vida. Tá? Inclusive as regiões abissais. Como que ela se divide, a nossa biosfera? Isso são os níveis de organização da vida. Também chegamos a ver um pouquinho sobre essa questão. Tá? Organização da biosfera. Obrigada. 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 Então, aqui na 263, nós temos essa figura aqui. Como que a biosfera se divide? Acabamos de falar que é a camada de vida. Então, como que a biosfera, como que a vida se organiza? Quando você observa isso daqui, acho que vimos sobre isso ano passado também. Quando você fala de nível de organização da vida, você pensa basicamente nessa questão aqui. Indivíduo, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, eu formo uma população. Isso daqui é uma mesma espécie. População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Nós, dentro de uma sala de aula, por exemplo, formamos uma população. Porque somos um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Que espécie que é a nossa? Como se chama a nossa espécie? Quem vai falar? Humana. Espécie humana. Nome científico? Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Podemos definir de forma mais específica ainda se for homo sapiens sapiens. Então, se você lê em algum lugar, homo sapiens sapiens, também não está errado. Que é a subespécie do homo sapiens. Então, nós temos aí indivíduo, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Um conjunto de populações forma comunidade ou biocinose. Que vai formar um ecossistema. Que vai formar um bioma. Bioma. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Floresta Amazônica. E o conjunto de todos os biomas do planeta forma a biosfera. Então, isso aqui é uma visão bem panorâmica e geral da organização, dos níveis de organização dos seres vivos. Certo? A biosfera pode ser organizada em unidades menores. Os diferentes níveis dessa organização foram criados para facilitar os estudos. E representam uma complexidade gradual envolvendo todos os componentes vivos e não vivos do ambiente. Isso são os níveis de organização da biosfera ou da vida. Certo? Ok. Aqui tem uma ave bem comum do Pantanal, chamada Tuiuiu. Essa é uma ave característica do bioma Pantanal. Tá? Indivíduo. Manoela, indivíduo, por favor. A palavra indivíduo caracteriza cada organismo de uma espécie, sendo considerado a unidade fundamental da ecologia. Aqui tem a representação de um indivíduo. O Tuiuiu, ele é uma ave. Agora eu não vou lembrar que família que é. Não sei se é dos pelicanos, não me lembro exatamente. Mas ele é um exemplo de ave que vive em populações. Se você pesquisar aí populações de Tuiuiu, você consegue ver um bando desses animais aqui, característicos do bioma Pantanal. Tá? Aqui mostra um exemplo de indivíduo, um só. População. Gabriela, aqui, população, por favor. População. O termo população diz respeito ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região, onde esses indivíduos se desenvolvem e se reproduzem. Quando os recursos naturais são abundantes e acontecimentos ambientais apropriadas, as populações podem aumentar rapidamente. Olha só. População de Tuiuiu. Então, mais um, mais dois conceitos. Indivíduo é um organismo, né? Não precisamos aprofundar e pensar muito para definir um indivíduo. Então, indivíduo é um organismo. Você é um organismo. Você é um indivíduo. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Sublinha essa parte aqui, ó. Termo de população diz respeito ao conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada região. Tá? Sublinha isso aqui que eu destaquei. Termo população diz respeito ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região. Até reproduzem. Aqui, ó. Então, quando se fala de população, conjunto de organismos da mesma espécie. Isso é importante diferenciar. Quando os recursos naturais são abundantes, há condições para que essas populações aumentem. Certo? Exemplo de bandos de tuiuiu. Você tem uma infinidade de animais que vivem em bando. Alguém consegue lembrar, me dar um exemplo de algum animal que vive em bandos ou vive em conjuntos? Juntos? Populações? Iena. 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 Ótimo, os micos, os macacos, alguns, né? Tem alguns primatas que a maioria deles tem o costume de viver em bandos, sim. Mas alguns podem viver mais isolados, mas a maioria deles vivem em bandos, sim. Os micos, os primatas, os gorilas, os chimpanzés. Inclusive, a forma de organização deles é muito parecida com a nossa. Tem o chefe do bando, você tem uma hierarquia que eles obedecem, você tem a questão dos instrumentos. Os chimpanzés, eles conseguem manipular instrumentos, existem vários estudos científicos que mostram que os chimpanzés conseguem manipular objetos para abrir os alimentos. Tá? Então, ótimos exemplos aí, muito bem. Insetos. Que tipo de inseto que vive em grupo? Vagalume. Barata. Deixa eu ver, barata. Vagalume. Vispa. Formiga. Formigas. Abelha. Abelhas. Agora eu fiquei na dúvida se vagalume consegue viver em sociedade ou não. Depois eu vou pesquisar. Barata. Tá, também. Mais algum exemplo? Vespas. Ótimo. Tá? Então, você vê que dentro de tudo que você consegue observar, tá aqui relacionado com o que a gente tá estudando, tá? Que formam populações ou sociedade. Certo? O conjunto dessas populações forma uma comunidade ou biocenose. Tá? Também chamada de comunidade. Presta atenção que eu vou ler essa parte. Também chamada de comunidade é o conjunto de populações de diferentes espécies. Pode destacar isso aí. Biocenose, também chamada de comunidade, é o conjunto de populações de diferentes espécies. Então, olha a diferença aí entre população e comunidade. Tá? Por que que eu tô enfatizando? Pra ficar bem claro aí na cabeça. Certo? Então, sublinhando essa parte aqui, a gente consegue entender... Opa, não é tudo não. Pera aí. Assim que começa a destravar e colaborar aqui... Né? Aqui, ó. Biocenose, também chamada de comunidade, é o conjunto de populações de diferentes espécies. Grifa até aqui, ambiente. Tá? Essa primeira frase toda aqui. Até ambiente. Certo? Então, comunidade é o conjunto de populações de diferentes... Desespécies. Ok? Que coexistem na mesma região e mantém suas relações em equilíbrio com o ambiente. Equilíbrio é outra palavra muito importante. O local onde vive uma comunidade é chamado de biótipo e pode apresentar diferentes tamanhos. Tá? Certo? Mais uma pergunta. Por que que essa imagem, com o que eu acabei de explicar, por que que essa imagem, ela pode ser considerada uma comunidade? Ela não é uma população, ela é uma comunidade. Por quê? Porque tem várias espécies de pássaros diferentes. Além de espécies de pássaros diferentes... Na verdade, não seriam exatamente pássaros. Mas vamos falar pássaros de uma forma geral. O que mais você vê aí na imagem de seres vivos? Crocodil. Além dos animais. Além dos animais. Plantas. As plantas. Então, você tem pelo menos três espécies diferentes aí, né? Você tem, pelo menos, você tem os tuiuius, garças e as plantas. Aqui na descrição, fala dos jaburus, garças, jacarés. O jacarés, acho que tá aqui esse pedacinho. Não tô conseguindo enxergar mais nenhuma parte, mas tem o jacarés. E diferentes espécies de plantas. Então, isso é uma comunidade. Tá? Próximo tópico. Acho que aqui dá pra gente finalizar. Não, ainda tem os biomas. Depois. Os exercícios. Tá. Depois eu vejo aqui os exercícios. Vamos finalizar a teoria? Depois a gente faz alguns exercícios. Deixa eu voltar. Vamos ver aqui. Ecosistema e bioma. Tá? Pedro, aqui, ecossistemas. Por favor. Por favor. Eu, Lena. Ecosistema. Os ecossistemas são formados pelo conjunto de comunidades biológicas, fatores bióticos, e pelas características físicas e químicas, fatores abióticos, de um local, como a luminosidade, e umidade, a temperatura do ambiente, o tipo de solo, etc. Nos ecossistemas, observamos com maior clareza a inter-relação entre os seres vivos e o ambiente físico. Assim, o ecossistema pode ser observado até em uma poça de água. Os ecossistemas podem ser classificados em aquáticos ou terrestres. Os terrestres compreendem as florestas, os desertos, os campos, etc. Os aquáticos, por sua vez, são os ambientes de rios, lagos, lagos, mares, oceanos, zonas litorâneas, estuários e zonas oceânicas. Então, naquilo que a gente já falou, são formados pelo conjunto de comunidades biológicas, fatores bióticos e abióticos de um local. Ecossistema é um conjunto de todos os fatores bióticos e abióticos. Então, é um conjunto de comunidades e de fatores abióticos, que são os fatores sem vida. Luminosidade, umidade, temperatura, tipo de solo, pressão, rochas, enfim. Tudo que caracteriza um ambiente que não tem vida. Certo? E pra gente fechar aqui, biomas. Reinaldo, leia o que é biomas, por favor. Os biomas, bio igual clima, mais oma igual agrícola, são formados pelo conjunto de ecossistemas interligados, os quais apresentam grandes e complexos comunidades biológicas. Estendem-se por grandes áreas geográficas e possuem características foliares de vegetação, clima, relevo e hidrografia. Os referentes biomas são definidos principalmente pelo tipo de vegetação apresentado que depende do ambiente físico, solo e do clima. A biosfera apresenta seis biomas mundiais. Tunda, taiga, floresta temperada, floresta tropical, desertos e campos. No Brasil, são reconhecidos seis biomas. Cerrado, Caatinga, Amazônia, Macrossolândia, Pantanal e Pampa. Ó, biomas então é um conjunto de ecossistemas, tá? Que é aquela primeira figura que nós vimos. Indivíduo que forma população, que forma comunidades, que forma ecossistemas, que forma biomas. E os biomas formam a biosfera. Isso daqui, na próxima aula, eu vou mostrar o mapa que mostra a localização desses biomas aqui. Tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, desertos e campos. Isso são biomas mundiais. E aí, no Brasil, nós temos Cerrado, Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Aqui, temos também, em alguns livros, que consideram a zona litorânea como bioma também. E entre os biomas, nós temos as zonas de transição, que é a região entre o bioma e outro. Tá? Então, aqui, você tem na figura o Pantanal como exemplo de bioma. O Pantanal, uma das características mais importantes do Pantanal são que ele é, forma regiões alagadas. Pantanal ou um fragmento de Pantanal sem regiões de água, tá? Regiões aquáticas, certo? Ok? Então, hoje, o que eu tenho que entender, basicamente? O que é? Vamos voltar aqui. Vou tirar o compartilhamento, peraí. O que é? Ecologia, o que são ecossistemas, o que são biomas, o que são os níveis de organização. Tá? Indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biomas e biosfera. E o que é a biosfera? Entendendo isso como um todo, eu consigo avançar e entender como que os seres vivos se relacionam dentro desse ambiente aí. Certo? Vamos para os exercícios. Vamos para os exercícios. Tchau. Já é o assunto do nosso terceiro bimestre, sobre ecologia e meio ambiente, e esse assunto que nós vamos estudar aí ao longo das próximas aulas, pelo menos no capítulo 1, tá? É o terceiro bimestre todo, nós vamos basicamente falar sobre isso, certo? De forma mais detalhada e aprofundada, ok? Tudo bem? Tudo bem? Coloquem aí a correção desses dois exercícios, hoje é dia 26, certo? 26 do 8. Coloquem aí só no, puxa uma chavinha ou uma seta, correção ou corrigido ou visto, hoje dia 26. Então, na próxima aula a gente vai ver um videozinho relacionado a isso e vamos discutir juntos aí esse assunto de forma mais detalhada, tá? Pessoal, é isso, são 9h40, eu já finalizei e vou liberar, vocês vão ter mais um tempinho de lanche aí, certo? Bom final de semana e até segunda. Bom final de semana e até segunda. Tchau.